Vamos falar da operação Boca Livre, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, a respeito de um suposto esquema de desvio de recursos públicos, feitos por empresas que prestavam serviços de merenda escolar aqui no Piauí. Deixa eu falar com o Tiago Mello, que está ao vivo e traz informações para nós. Tiago Mello, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos que nos assistem. Tem um trabalho em parceria da Polícia Federal com a Controladoria Geral da União, um trabalho de combate à corrupção. Foi feito um levantamento em cima de um contrato firmado no ano de 2014, que pagou, retirou dos cofres públicos, portanto, algo em torno de 5 milhões e 300 mil reais e depois de feito um trabalho de verificação, chegou-se à conclusão de que 1 milhão e 700 mil reais são referentes a um sobrepreço daquele material que teria sido adquirido para a merenda escolar. Por conta disso, hoje foi deflagrada a Operação Boca Livre, como você falou. Vamos acompanhar. A Polícia Federal chegou cedo ao Centro Administrativo. A Operação Boca Livre apura fraude em licitação para a compra de merenda escolar. Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Teresina, na sede das empresas, nas casas e locais de trabalho dos sócios administradores e dos pregoeiros investigados. A apreensão de documentos, licitatório, computador, relacionados a empresas que recebem recursos federais. Todo o material recolhido foi levado à sede da Polícia Federal. De acordo com o inquérito, as empresas envolvidas no esquema receberam 5 milhões e 300 mil reais por meio de um contrato firmado no ano de 2014. O prejuízo aos cofres públicos com o superfaturamento de gêneros alimentícios é estimado em 1 milhão 751 mil reais. A polícia tem provas de transferências de valores a servidores públicos da Seduc, indicando pagamento de propina. O que chama a atenção é que essas pessoas que estavam relacionadas com atos ordinários do pregão receberam pagamentos em conta, transferências em conta. Então, isso chama a atenção, são transações suspeitas. É claro que essas empresas são empresas que... Grande fonte de atuação dessas empresas são contratos com entes públicos. São empresas que estão atuando de forma bem presente nas licitações no estado e nos municípios. De acordo com a Polícia Federal, as empresas investigadas têm ampla atuação em municípios piauienses e órgãos estaduais e receberam cerca de 140 milhões de reais entre os anos de 2014 e 2018. Em nota, a Seduc informou que está colaborando com a Polícia Federal. Esclarece que nos anos de 2014, a gestão à frente da Secretaria centralizou o recebimento dos recursos da merenda para repasse às escolas. No ano seguinte, diz a nota, a gestão atual optou por descentralizar o repasse do dinheiro do PNAE, garantindo às escolas a autonomia para a compra da merenda. A Seduc se coloca à disposição dos órgãos de controle para quaisquer esclarecimentos. E a gente conversa, a partir de agora, com a Superintendente da Controladoria Geral da União no Piauí, Érica Lobo. Doutora Érica, boa tarde. Como é que a controladoria chegou à conclusão de que havia um sobrepreço, de que foi vendida uma coisa que deveria custar mais barato aos cofres públicos? Como é que é feito esse trabalho? Boa tarde, Nóvela. Boa tarde. A CGU fez auditoria nesse pregão, número 1 de 2014, e aí quando a gente faz essa auditoria, o escopo dessa auditoria era também verificar se os preços cotados lá, os preços que foram contratados, se eles estavam de acordo com os valores de mercado. E aí você faz pesquisas no e-compras, no comprasnet do governo federal, você pode fazer no Google. Então essa pesquisa hoje em dia é muito fácil, você pode ver outros editais de licitação, na época que estavam contratando aquele gênero alimentício, e aí a CGU confirmou que tinha sobrepreço, então teve superfaturamento, porque já tinha sido pago, com sobrepreço num valor de mais ou menos 1 milhão e 700, que equivale a 35%. A disparidade era muito grande do valor de mercado para o que era cobrado do poder público? E que tipo de gênero era? É, a média de 35% a mais que o poder público pagou, né? E quando a gente tem que pagar, enquanto administração mesmo, que qualquer pessoa pagaria por aquele produto, porque é um produto de bem comum, então tem arroz, tem feijão, tem carne de soja, tem carne bovina, tem leite, ervilhas. Como é que eles fazem para maquiar isso de forma que eles sejam e consigam a contratação? Existe um alinhamento entre as empresas que concorrem? É, o que a CGU identificou foi um direcionamento para que certas empresas vencessem essa licitação. E aí, com isso, tem uma restrição do caráter competitivo. Então, foi escolhido o pregão presencial, em detrimento do eletrônico, porque o eletrônico, muitas mais empresas podem participar, que é uma das formas de você restringir. Também foi inabilitada a empresas por conta de exigências indevidas que não constavam da lei, mas foram exigidos determinados fatos, determinados documentos, certidões, irregularidades, que não precisavam ser exigidos para a habilitação das empresas. Por fim, doutora Érica, foi colocado na entrevista coletiva que algumas dessas empresas continuam com contratos vigentes com o poder público, com municípios do estado do Piauí e com o próprio governo do estado. O que fazer a partir de agora? Vai-se ter uma atenção especial para evitar uma maior sangria dos cofres públicos? É, aí tem que agora dar continuidade, né, às ações. As empresas, elas continuam contratando, mas as empresas, elas... A administração não pode contratar com empresas declaradas inidôneas ou suspensas, né, o que não é o caso. Então, agora, é a gente analisar esse pregão, a partir daí, verificar o que essas empresas realmente fizeram, se tem condições de a gente estar a um processo, né, ou a Secretaria de Educação, quem tem competência, para declarar inidonidade dessas empresas, porque aí, a partir daí, com essa declaração, elas não podem mais contratar com o serviço público. Muito obrigado, Érica Lobo, Superintendente da Controladoria Geral da União no Piauí, pelas informações. João Elson.